Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Valeria Pestana, bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, hoje a gente vai fazer uma continuação do último vídeo que eu subi pra vocês, que é sobre as festas estranhas na Espanha. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as tradições taurinas deles e alguma que outra coisa. Espero que vocês gostem. Bom, gente, a primeira festa se trata da Festa do Ganso, que se celebra na localidade de Lequeito, Vizcaia, e é uma festa com mais de 300 anos de antiguidade. É uma festa muito esperada, onde muitos jovens competem para ver quem necessita menos intento pra arrancar a cabeça do ganso, com as próprias mãos. Essa tradição gerou muita polêmica por associações de direitos dos animais, já que até 1986 a decapitação se fazia com os gansos vivos. Mas devida à violência, já faz anos que se celebra com os gansos previamente sacrificados. A dia de hoje se celebra com um ganso de borracha. Bom, a segunda festa se trata do lançamento da cabra. É uma festa que é realizada em Manganeses de la Polvorosa, Zamora. Era um ato tradicional levado a cabo durante o quarto domingo de janeiro, onde um grupo de jovens, desde o alto campanário da igreja, jogava uma cabra viva. Abaixo haviam pessoas segurando uma lona para que a cabra não se machucasse. Esse evento está inspirado em uma lenda local que conta que, milagrosamente, uma cabra que alimentou os pobres com seu leite caiu da torre da igreja, mas não sofreu nenhum dano. No ano 2000, um grupo defensor exigiu o final desta prática, o maltrato animal. A festa seguiu se celebrando, mas com um boneco. Bom, a terceira festa é a Fiesta de la Vaquira, que se celebra em Colmenar Viejo, que está localizada em Madrid, o último sábado de janeiro de cada ano. Até o ano 2016, se celebrava no dia 2 de fevereiro. Nesta festa, se passeia 25 vaquinhas pelas ruas até concluir a festa em uma praça do povoado. Foi declarada de interesse turístico no ano 2016 também essa festa. Bom, a quarta festa se chama La Rapa das Bestas, que é uma festa turística e cultural que se trata de cortar a crina dos cavalos. Esta festa se realiza em várias localidades de Galícia. Bom, para quem não sabe, esses cavalos são cavalos selvagens. Eles ficam durante o ano inteiro pelos montes. Então, quando chega o dia dessas festas, várias pessoas vão pelos montes, pelas montanhas, vão ali, pegam esses cavalos e levam para um lugar que eles chamam Curro, que é uma espécie de estabelecimento fechado, como um estábulo no Brasil, onde eles colocam esses cavalos e aí eles cortam a crina dos cavalos, desparasita eles também, né, e faz algum curativo em alguma ferida que esses cavalos têm. Antes de fazer tudo isso, se o cavalo, se eles têm crias, eles são separados para que as crias não se machuquem, para que os cavalos também não se assustem. Eles tampam também o olho do cavalo para que ele fique mais à vontade e não fique tão assustado. E essa festa é uma festa muito famosa e se celebra por quase toda a Galícia, todos os anos. Bom, gente, e a quinta e última festa, que não podia faltar, é a festa do São Fermins. Eu já falei para vocês um pouquinho dela em outro vídeo, mas essa festa, ela é conhecida mundialmente, é uma festa muito, muito, muito aclamada aqui na Espanha. Vem turistas do mundo inteiro só para ver e se divertir nessas festas. Essa festa se celebra em Pamprona, capital de Navarra, do dia 6 ao 14 de julho, em honra de São Fermin de Amiens. Uma das atividades mais famosas é o encerro. O povo tem que correr na frente dos touros. Eu já falei um pouco para vocês dessa festa, então, uma festa muito grande. Todo mundo vai vestir de branco, com os lencinhos vermelhos, o típico daqui, né? E eu acho que se você vem na Espanha alguma vez, você deveria participar dessa festa, que é muito interessante. Bom, galera, isso foi as festas de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Deixem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam dessas festas. Um beijo grande e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.